Ai, será que eu consigo acertar? Vou tentar, agora! Ah! Volta aqui, bola! Bola, vem cá! Não! Opa, galera! Aqui na Nopre, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition. Esse mod é muito da hora, gente! Mod de basquete, bol! Vocês vão poder jogar basquete! Tá aqui a bola na minha mão, é quadrada, tá? É quadrada, mas é uma bola, galera, de basquete! A gente consegue jogar ela e tentar acertar ali na cesta! Que demais! Bom, vou sair aqui dessa visão. Prontinho, está aqui em minhas mãos a bola de basquete e também o Basketball Hoop. E isso aqui, ele spawna aqui a tabela e a cesta! Bora tentar jogar? Para vocês jogarem, é só vocês pegarem a basquete e bol e clicarem em Shoot! Beleza! Joguei aqui a nossa bola! E o mais engraçado de tudo é que essa bola anda, galera! Vamos lá! Já viu uma bola de basquete andar sozinha, galera? Essa aqui é a única! É a única aqui, só no Minecraft Pocket Edition! E também, galera, outra coisa! Esse mod, os itens aqui dele não são craftados! Vocês terão que entrar no criativo para poder colocá-los, tá? Esse daqui que está na minha mão, que parece muito com uma enxada de madeira, você vai usar para spawnar aquela tabela! Então, bora colocar aqui! Cliquei no chão, ele spawna a tabela! Onde vocês quiserem, tá? Onde vocês quiserem, é só clicar no chão, que ele spawna a tabela! E a bola é super simples! É só jogar ali e tentar acertar! Eu nunca acerto esse troço! Não, eu tenho que conseguir! Vamos lá, vamos tentar! E a bola também não morre! Vocês viram lá que... Eu mostrei no último episódio o Damage Indicator! Vocês viram que a bola está com zero de HP! E mesmo assim, ela não morre, tá? Mesmo andando, ela não morre! Deixa eu ver aqui, eu vou colocar mais ou menos aqui... Sei lá, eu acho que aqui... Nossa, vai muito longe! Tem que ser mais baixo ainda! Eu nunca vou conseguir desse jeito! Vamos lá, gente! Qualquer coisa, me falem se vocês conseguiram! Eu quero saber se vocês conseguiram! Eu vou colocar mais ou menos para cá! E... Ah! Que que é isso? Foi quase... Quase, quase, quase... Um pouquinho mais para cima! Yeah! Gente, é muito difícil! Que que é isso? Vamos de novo! Mais última tentativa! Será que eu consigo? Deem as suas apostas aí! Será que eu consigo? Ah! Vou mais ou menos... Deixa eu ver... Para cá e... Joguei! Não! Gente, definitivamente... Não dá! Não dá! Talvez se eu viesse para cá, sim, daria... Não dá, definitivamente! Se eu tivesse jogando... Opa, bola! Vem aqui! Vem aqui, bola! Vem aqui, bola! Não fica andando! Se eu fosse jogar, galera... É... De verdade... Jogar basquete de verdade... Eu jogaria ali, bem na tabela, bem ali... Para poder cair na cesta! Tipo assim, ó... Eu viria mais ou menos aqui do lado... E jogaria assim... Nossa! Não tão assim, né, galera? Não assim, porque a minha... Com a minha mão eu consigo... Mas aqui é jogo! O jogo é difícil! Já que eu não consigo fazer cesta... Então, bora, gente! Fazer cesta por conta nossa mesmo! Só quero ver se aparece alguma coisa, tá? Eu venho aqui... E... Cesta! Eita! Eu joguei! Cadê? 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 Vem aqui! Bom, galera! Então é basicamente isso! A instalação é super simples! É só vocês instalarem a textura... E também o mod! Vai estar tudo aí na descrição do vídeo! Lembrando que vocês têm que ter... O Block Launcher... Que também vai estar na descrição do vídeo! Sem Block Launcher... Não tem como vocês instalarem... Mod! E se vocês tiverem dúvida... Quanto a instalação de mods... Eu sempre deixo na descrição do vídeo... É... Um vídeo mostrando pra vocês... Como é que instala a textura... E mod! Isso serve pra qualquer... Versão do Minecraft PE! E outra coisa! Se vocês tiverem algum problema... Com a textura... Depois que vocês colocarem... Que deu pra mim! Tá? Porque ficou preto! É só vocês entrarem aqui na ferramentinha... Abrir aqui Launcher Options... E... Voltar pra tela inicial! Pronto! Voltou pra tela inicial... Ele volta ao normal! Com a textura! Tá, galera? Isso acontece muito... Com vários mods... Então... Se você bugar a textura... É só vocês fazerem isso... Que vai desbugar! Então é isso, galera! Vou ficando por aqui! Muito obrigada pela presença de todo mundo! Não se esqueça aquele likezão gostoso! Fala de mim para os seus amigos... Para tio, pai, parente... É... Vizinho... Cachorro... Papagaio... Vaca... O que for! Fala de mim! E também, galera! Compartilha o vídeo nas redes sociais... Que ajuda bastante! E se você não for inscrito no canal... Se inscreve no canal... Pra acompanhar mais novidades aqui do mundo do Minecraft PE... E também de outros jogos que eu trago aqui no canal! Um grande abraço... E... Fui! Opa! Acertei! No interior de Dinoland... Aqui! Você vai conhecer agora... Minha companheira! Olha só se beijando!